E hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021, e está no ar mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube para atualizar você, torcedor, para você ficar muito bem antenado, aqui é o Giro BL, tá? Vou falar sobre Abel Hernandes, fim da novela, fim da novela, com o final triste para o torcedor tricolor. Leão monitora mercado sul-americano, não era só Abel Hernandes monitorado não, Fortaleza de Olho, no mercado dos países vizinhos da América do Sul, beleza? Definição da Copa do Nordeste, temos data, horário, transmissão da partida das quartas de final contra o CSA. Então, vem comigo em mais um Giro BL, tá? Me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo aqui para você, vídeo, live, cara. Então, chega a se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Clica nele, clica no sininho ao lado para garantir uma notificação a cada vídeo novo, tá? Deixa tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. Deixa teu like, eu sempre peço, porque, cara, é importante, de verdade. Deixa teu like, tá? E manifeste tua opinião lá nos comentários. Esse vídeo é feito com patrocínio do Ano Futebol, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aqui, ó, na tela do teu celular. Não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito. E o link para você fazer o download está aqui na descrição, tá? Além de acompanhar o Fortaleza, você também tem jogos ao vivo do Campeonato Francês e também do Campeonato Alemão. Então, vamos nessa, sem mais enrolação, falar primeiro sobre Abel Hernandes. Fim de novela, ele não vem para o Fortaleza, Abel Hernandes será jogador do Fluminense, tá? Nada de clubes mexicanos, nada do Bahia. Abel Hernandes vai jogar a Libertadores pelo Fluminense. A equipe carioca fechou um pacotão de contratações, ó, vou trazer aqui para vocês. Matéria do GE.globo, Fluminense fecha as contratações de Abel Hernandes, Bobadilha e Manuel. Tá? Então, fim de novela, Abel Hernandes não será o nosso camisa 9, não será Abel Hernandes, tá? O que é que você acha? Você acha que é uma pena ou você acha que é um livramento, né? Um livramento por conta do alto salário que Abel Hernandes teria aqui no Fortaleza, tá? No Inter, ele ganha mais de 500 mil reais. Não sei qual foi a proposta oferecida pelo Fortaleza, mas já no domingo o Sérgio Papelinho respondeu ao jornalista Jorge Nicola que tinha melado a negociação que não iria acontecer e nessa última segunda-feira tivemos a confirmação que de fato Abel Hernandes não virá para o Fortaleza, tá? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? Diz lá nos comentários. Eu acho que acaba sendo um livramento por conta do alto salário. Não sei se a gente teria condição de pagar esse alto salário e pelo custo-benefício. Não sei se ele seria o cara que a gente paga. Pô, vamos pagar aí 300 mil nesse cara. Não sei, não sei, né? Porque faz tempo que ele não joga tanta bola. Ele tem muito potencial, já passou para o Seleção Uruguai e blá, 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 blá. Mas enfim, bola para frente. Abel Hernandes não será do Fortaleza, mas a diretoria segue de olho no mercado sul-americano para trazer atletas, para trazer contratações. Eu vou trazer aqui a matéria do Afonso Ribeiro no O Povo, tá? Com prazo curto, Fortaleza vasculha mercado sul-americano por centroavante. Leão do PC tem até a próxima sexta-feira, 16, é importante, tá? Para inscrever novos atletas na Copa do Nordeste e amplia a busca por atacantes na Argentina e no Uruguai. E eu vou ler aqui o que ele tem para nos dizer, tá? A busca urgente do Fortaleza por um centroavante no mercado da bola entra em reta final nesta semana, quando se encerram as inscrições para a Copa do Nordeste. Diante do prazo apertado, o clube do PC tenta acelerar os trabalhos após esbarrar em empecilhos e voltas, e volta as atenções para as opções em equipes sul-americanas apurou o Esporte do Povo. Desde que iniciou a reformulação do elenco para a temporada 2021, Fortaleza pôs a busca por um camisa 9 como nas suas prioridades, tá? As tentativas, porém, tiveram entraves em questões contratuais ou salários altos. O atacante Abel Hernandes, o uruguaio Abel Hernandes, por exemplo, tem vínculo com o Inter até junho e vencimentos acima da realidade. Como já falei, isso aqui foi antes do Fluminense fechar com ele, tá? Mas, enfim. Diego Tchurin foi sondado, tá? Atacante do Grêmio, mas a equipe gaúcha não pretende liberá-lo, caso semelhante ao de Rodrigo Muniz, jovem do Flamengo, tá? De saída do São Paulo, o atacante Gonzalo Carneiro, o uruguaio Gonzalo Carneiro, também foi consultado, mas esse não desejava seguir no futebol brasileiro. Então, aqui a matéria do Afonso, então a Fortaleza tá de olho, ó, como diz aqui até as aspas. É uma alternativa, sempre foi. Essa gestão, talvez, foi a que mais trouxe jogadores estrangeiros. Desde o Germão Pacheco, que a gente trouxe em 2018, jogou muito pouco. Teve o Mariano, o Ficarapane, o Quintero, que está aqui há bastante tempo e jogou muitos jogos. O Santiago Romero, o Uruguaio, só aí são cinco jogadores que a gente trouxe do mercado sul-americano de 18 pra cá. Então, é uma opção, sim, que a gente olha e observa. Tem bons valores. A gente está bem acostumado a trazer, inclusive por uma questão de idioma, o trâmite burocrático. Então, é, sim, uma opção de seu presidente Marcelo Paz em entrevista à TV Leão. Então, dessa matéria, né? O Tchurin, a gente já sabia. A imprensa gaúcha já havia trazido pra gente que o Fortaleza fez essa consulta, né? Fez essa tratativa pra monitorar o Diego Tchurin, de 31 anos, atacante argentino, que joga no Grêmio. Fez muito sucesso no Cerro Portenho, junto com o Oscar Ruiz, que hoje está no Bahia. Foi sondado, não vem. E Gonzalo Carneiro, atacante jovem, né? Que passou por alguns problemas no São Paulo, teve, foi pego no doping, foi pego no doping em 2018, acho que por aí. Acabou o vínculo dele com o São Paulo, o Fortaleza fez a consulta pra saber se ele gostaria de jogar por aqui. O atleta não quer permanecer no Brasil e voltou pro Uruguai, tá? Então, o Fortaleza de olho no mercado sul-americano, não sei quem poderia ser, né? Mas a gente só tem até sexta-feira pra inscrever jogadores. Isso quer dizer que, sei lá, até quarta o Fortaleza tem que anunciar esse atleta, agilizar na quinta os documentos e na sexta finalizar tudo. Porque senão, esse atleta não joga mais a Copa do Nordeste, né? Aqui estamos nas quartas de final, eu falo daqui a pouquinho sobre mais detalhes. Mas a gente pretende passar pra semem, chegar às finais e ir em busca do bicampeonato, né? Então, a gente tem que cuidar logo, tá? Você acompanha o futebol sul-americano? Qual seria a tua indicação pra jogar aqui no Fortaleza dentro das nossas condições, né? Óbvio, diz lá nos comentários, tá? Pra finalizar, falar de Copa do Nordeste. A CBF define datas e horários de jogos das quartas de final, que é a matéria do GE.globo. E vamos pro que nos interessa, né? Fortaleza CSA, sábado, 17 de abril, 16 horas, na Arena Castelão. Tudo definido, então aqui pra você, todos os quatro jogos aí definidos. Fortaleza joga sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão. Então, tá? Jogo único. A única vantagem é jogar em casa. Empate é pênalti, tá? Perdeu tá fora. É só mata, não é mata-mata. Então, era isso que faltava a gente definir, tá? Transmissão. Jogadeiro. Nordeste FC. E pay-per-view da Copa do Nordeste. Essas três opções, o torcedor tricolor terá pra essa partida, beleza? Tá confiante no bicampeonato da Copa do Nordeste? Se você chegou até o final desse vídeo, a nossa senha hoje é rumo ao bi. Comenta rumo ao bi, que eu vou entender que você chegou até o final desse vídeo. Beleza? Tá tendo muito conteúdo, cara. Se inscreve, curte, clica no sininho pra garantir as notificações. Um abraço, até a próxima. E valeu, fui! E valeu, fui!